O que você tá fazendo do lado de fora, hein, Milusquinha? Venha! Gente, no sítio é bom que nada se perde. Sobrou coisas da cozinha? Vai para as galinhas, vai para a compostagem. Deixa eu abrir aqui. Uhul! Espera, deixa eu passar, senão eu não consigo. Eita! Por que estão brigando? Olha, tem duas aqui que o povo não gosta muito. Vivem brigando. É aquela ali, cinza, e essa vermelhinha aqui. Não sei que eles se pegam. Deixa eu morir. Tchau. Tchau.